E quando o trompa a nós, joga até eu fosse no chão O coisa ruim, mas com o tridente, porque é seu ponte do vilão O Deus esquina sobre a espelha, deixou meu rosto chavão É o ponte do quebra-muro, o ponte do quebra-muro em chão E se tu ver, tu não acredita, me dizia coisa de cinema Essa é a clã do poríba, o maior do teu problema Outros moleques que batiam, que no estado não trabalham No baile, não se refletem, que até tiram o patadão Eu vou te dar o papel reto, assim que o nóis é o seguinte Teremos de copia, aham E se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come Avisa o Brasil inteiro, que aqui o terror tem nome, geral da linda O terror tem nome! 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 O terror Mas a terror dos sete mares, então dá lanchamento do som Porque no time do Coringa, vai pegar com o barão da mão Aqui é só fome neurótico, esporte o nautofalante E só no primeiro verso, ele causa de sombra O santo é bonitinho, e nem a dor de novela O nosso mais terrorista, é o que conquista contra a tela Não sou Luciano Huck, e não sou ex-batista Mas também conto de milhões, criando de nave na pista Nós tira onda na favela, e no território dos trebores Então, mas sim, o respeito, porque o menino é nós Até diretor de filme, chegou a uma conclusão O papel de vilão é nosso, é o terror em ação Porque quando o bagulho é bom, se recebe o aplauso das plateias O que desagreditou, ficou com papel de esponete A princesa maravilhosa, muito bela, muito linda Um papel de romance, nós só faz com a destina Matamos, bicho, papão, o cordão e o lobisomem Na porra do bagulho, aqui o terror tem nome Treal, carica, o terror tem nome O terror tem nome, o terror tem nome, o terror tem nome É fulho e garoto Tu! Tu! É fulho e garoto Senarcos, o terror tem nome Tu! Tu! É fulho e garoto Amém.